Nesse momento eu quero saudar a todos, uma boa noite aqui ao presidente também, a minha querida colega, a vereadora Andinha. Rapaz, dá até sono, fica tão tempo assim, demora tanto para vir a esta tribuna, mas vamos lá. Primeiro eu quero dizer que, eu acho que foi pauta de quase todos os edis aqui que hoje se pronunciou a respeito do Banco do Brasil, eu também tive essa preocupação e fui até o Banco do Brasil falar diretamente com a gerente, porque eu particularmente penso que para que eu viesse a esta tribuna seria mais viável, claro que não desmereço a colocação de nenhum edil, até porque todos têm sua importância e suas falas, mas tomar conhecimento de quais são as dificuldades, para que a senhora pudesse também passar para o povo. E o que fui informado pela gerente, a senhora Márcia, é de que o prefeito já solicitou o espaço novamente, porque a prefeitura já tem um projeto para aquele espaço ali, e ela também já encaminhou esse pedido de espaço, de evolução do espaço, para a superintendência, a qual deu a ela a garantia de que nesses 30 dias o dono será já colocado para o local de origem. Mas ela também me acampou de que no início, essa mudança vai acontecer, mas não irá, o banco não irá voltar a funcionar da maneira que funcionava antes, pelo fato de algumas questões burocráticas do banco, a qual eu não quis me dizer, a qual também eu acredito que seja de competência deles lá interna, mas o posto já irá voltar a funcionar lá no local de origem. Então, assim, eu acredito que é o plano mesmo do povo, e realmente deixa a desejar uma empresa, uma instituição de tamanho forte, e de tamanho importância para o Brasil, porque não dizer também para a Macajuba, assim como também o posto do Banco do Bradesco, que o qual eu vejo ali foi feito um local ali reformado, ampliado, fizeram uma bela e pequena agência, mas bem organizada, para início de uma agência não funcionar, um posto, e até quando também não se iniciou. Então, eu acho que está na hora de nós, sim, porque nós unimos, e até o Banco do Bradesco, e até o Banco do Brasil, cada um correntista também, melhor dizendo, pegar e ligar para o 0800, para a ouvidoria, fazer suas queixas, fazer suas reclamações, porque eu acho que a União faz a força. Uma coisa é eu sozinho falar, outra coisa são 10 pessoas ligarem, criticarem e reivindicar os mesmos objetivos. Eu acho que a coisa é muito por aí. Quero também, nesse momento, parabéns ao prefeito Nelson, pelo início da reforma da quadra de esportes aqui no município, que o quadra é essa que realmente estava precisando dessa reforma, ficou aí um tempo devido às questões burocráticas e administrativas, mas, graças a Deus, o prefeito da licitação, graças a Deus, as empresas vieram, participaram da licitação, ganhou a licitação, tem conhecimento da qual empresa que ganhou licitação, é a empresa Projeção, e fui até o prefeito questionar pelo fato de que eu observei que tem funcionários lá, que não são daqui de Macajuda, e eu acho isso um pouco desumano, mas também busquei saber o porquê, e o prefeito nem deu os esclarecimentos que a gente ter passado pela própria empresa, mas ele demonstrou, ele explanou de que ele também se preocupou com isso, mas a empresa já teve seus funcionários contratados de carteira assinada, por isso, essa dificuldade de dar oportunidade a algumas pessoas aqui de Macajuda. Então, assim, o importante é a obra que foi iniciada, melhor por que não dizer isso, e que logo logo será entregue a reforma dessa quadra, para que os jovens voltem a pegar sua bolinha e, assim, praticar suas respostas. E também agradecer pelo cargo, o qual busquei, a pedir que alguns jovens aqui podem fazer um jogo na cidade de Baixagrânia, e também o prefeito, com todo carinho, com todo respeito, com toda atenção, nos deu essa oportunidade, mandou para procurar a Secretaria de Transportes, o qual viabilizou esse transporte, e os jovens puderam ir fazer sua partida de futebol na cidade visita. Eu ouvi aqui vários discursos, os colegas, várias críticas, todas são plausíveis, e tenho até algumas ideias, por exemplo, que, de repente, pudéssemos resolver o problema da alienação da lei do colégio. Por que não também irmos até o colégio, procurar a direção, ver com a direção o que é que é possível estar se colocando de refletor no entorno do colégio, virar para a rua, para a rua, não estar sendo afetada com a escuridão, e também viabilizar também os braços de luz para aquelas fósseis que ainda não têm luzes. E, se de repente tiver algum local que ainda dependa de fósseis, que nós, a Câmara, por que não, temos a competência para isso, que façamos também o pedido via coela, para que ela amplie mais a extensão da rede elétrica, onde coloque mais posteamento, e assim, a refletora também entra com a outra partida em colocar os braços de luz. É uma ideia que eu acho que deve ser estudada, mas de maneira provisória, por que não vê a possibilidade de colocar os refletores. Eu vi que o vereador, se vocês conhecem, citar que o colega Adelor não disse o nome do funcionário. Eu acredito que o Macajú é uma cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo, mas se ainda assim me faz necessário saber o nome do funcionário que cuida da administração pública, o vereador é o funcionário Gil, Gil de Quinhão, conhecido por Gil de Quinhão. Eu acho que todo mundo aqui conhece, até as crianças conhecem o Gil de Quinhão. Ele é uma pessoa responsável, agora é claro. Existe deficiência? Existe. Existem luzes apagadas? Existe. E é uma obrigação nossa de vereador ter esse cuidado de chegar na rua do Abrigo, por exemplo, e contar quantas luzes têm apagadas, para chegar aqui e dizer, olha, na rua do Abrigo tem duas, três, levar ainda em outra rua, e também contar, não é só chegar aqui e fazer o que eles estão detalhados, que a luz está assim, que a iluminação está frada, mas não traz aqui, não identifica qual é a rua, qual é o poste, não dá uma ideia, né, para que facilite. Ah, é obrigação de Gil? É, mas será que Gil tem tanto tempo para estar também fazendo tudo ao mesmo tempo? Acho que temos que ter um pouco de coerência, mas com respeito, são colocações de cada uma aqui. Mas uma coisa que eu me organizei, e eu quero aqui também dizer à população, me lembro muito bem, senhor presidente, e demais do que, que foi votar aqui nessa casa um projeto para um cargo de ouvidoria, com a finalidade, com o objetivo único, que é ouvir o povo. E essa é uma ideia. Essas críticas, por exemplo, de iluminação, de posteamento, por exemplo, a colega Mônica mora na rua, José e Bênis, e de repente tem coisa, três, uma coisa apagada, não custa nada ela chegar aqui, ou procurar um vereador, ou procurar mesmo o ouvidor, o funcionário que está aqui para isso, e trazer sua queixa, trazer sua ideia, trazer a sua opinião de que aquela rua está prezando em duas ou três mãos. É assim que a própria sociedade ajuda a administração a administrar, entendeu? Não é só estar com o burburio, com o fofoquinho aqui, com o fofoquinho ali. Não, vamos levar o problema para quem tem condição de resolver. Eu acho que é por aí que as coisas andam. A respeito também desse problema de dentista, eu me comprometo desde já, tenho alguma coisa aqui, mas ainda não estou totalmente a par do assunto, mas me comprometo com a minha bancada, de ir até o gestor, de ir até o secretário de saúde, porque eu acho que meus colegas deveriam também fazer o mesmo, porque tem liberdade para isso, tem acesso a ele. O senhor Marcon é uma pessoa muito aberta, eu nunca vi dizer que ele se negou a falar com ninguém, que ele não tem esse direito de se negar, porque ele é funcionário público, porque ele tem o dever até de atender a todos, e buscar levar o problema e também tomar conhecimento do porquê. Mas cada um faz o seu papel de vereador. Mas uma coisa que eu me atentei muito, é que nessa semana, semana passada, melhor dizendo, eu tive acesso a um edital, onde vai ter que estabelecer para um concurso público. E tive o cuidado de imprimir o edital, imprimir toda a documentação desse concurso público e pude ver também, eu fui interessado na questão das vagas. Olha, senhores, o que eu pude observar é uma coisa detalhista, mas de suma importância. A cidade da Beirada é um concurso público para 103 vagas. Olha o tamanho da cidade e olha a quantidade de vagas. Talvez seja para só complementar as vagas que estão necessitando ser preenchidas. Mas isso aí não é, no caso, que eu quero colocar aqui, eu penso até um minuto ou dois, eu vou ver nesse caso, eu vou contar o tempo. O que eu pude observar é que tem algumas vagas para coveiro, coveiro e auxiliar serviços gerais. Que para cada cargo existe uma escolaridade. Aí eu pergunto a você que me ouve, e em especial as pessoas que cuidam da limpeza da nossa cidade, aos garins, melhor dizendo, e aos auxiliar serviços gerais concursados. Concurso público hoje, pela lei, o concorrente, a pessoa que busca uma vaga, ele tem um pouco de escolaridade, no mínimo o ensino fundamental. Aí eu pergunto, Macajuba, as pessoas que nós temos de Macajuba, o pessoal que trabalha na limpeza, todos estão prontamente, capacitados, em termos de escolaridade, para de repente, futuramente, vir a participar de um concurso público, diante de tantas queixas que aqui são colocadas pela questão da limpeza, e do lugar de ganhar pouco, do lugar de ganhar mínimo. Tá? Não tá. Como também não estão em taberaba, mas o concurso vai acontecer. Felicidade para aqueles que concorreram, e que conseguirem a sua vaga. Mas eu tenho certeza de que, caso venha para o futuro, em concurso público, especificamente para a Gari, eu tenho certeza que vai vir gente de Taberaba, vai vir gente de Baixagranda, de Salvador, de todo o Brasil. Ou das regiões 5 vizinhas, ou das regiões 5 vizinhas, para concorrer. E com certeza, nós temos conhecimento disso, temos que ser sinceros, infelizmente, muitas dessas vagas serão ocupadas, com pessoas de outras cidades. E aí eu pergunto, quem perde com isso? É o povo. Porque um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Então assim, eu entendo aqui, e é bem, que um colega vem aqui, faz seu discurso, tá numa situação de oposição, fala bonito, explana as suas ideias, e boas intenções, mas na verdade, o que ele quer, é fazer o seu apanhado, o povo, que se ferre, caso não consiga ter êxito, nenhuma prova de concurso público. Então é só para a questão de, a pessoa, refletir, reflexão, será que vale a pena, às vezes, a gente nessa tribuna, e fazer a explanação de uma coisa, que a gente sabe que, para um município, em algumas áreas, é até inviável, prejudicial, porque até então, a empresa está aí, visitada, está fazendo serviço, os galices estão ganhando pouco, de acordo com a sua carga horária, estão, mas estão tendo a oportunidade, e a garantia daquele público. Uma vez que o concurso, o concurso venha a ser feito aqui em Macajuba, as pessoas irão perder suas oportunidades. me refiro na questão de garrinho, para que fique bem claro. Senhor presidente, eu lhe agradeço, boa noite a todos, muito obrigado.